Bom dia, meu nome é Fábio e eu estou de volta com mais um vídeo de como viver e sobreviver nos Estados Unidos onde eu respondo perguntas que você me faz através das redes sociais E a pergunta de hoje é da Carla Maria Fábio, bom dia! Estamos viajando com o nosso filho de 6 anos de idade para os Estados Unidos e gostaríamos de saber como funcionam as escolas AI e se eu posso e o que eu preciso fazer para matricular o meu filho em uma escola nos Estados Unidos Bom, de acordo com as leis americanas, todas as crianças têm o direito aos estudos Na verdade, estudo aqui é uma coisa muito séria O ato de uma criança faltar da escola sem motivos nenhum é chamado de truancy que pode resultar até em multas para a família e se essas multas não forem pagas, os pais podem até serem presos E se isso continuar acontecendo várias vezes, o serviço social pode intervir com uma ordem do juiz e te declarar desqualificado de cuidar de uma criança e tomar a posse do seu filho Entre 2014 e 2015, mais de 1.600 pessoas, na maioria mulheres, foram presas por não pagar essas multas de truancy Essa multa aí varia entre 20 e 1.500 dólares dependendo do distrito escolar Mas chega de negatividade por agora Porém, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a mulher que morreu na cadeia em 2013 depois de ter ido presa por não pagar suas multas de truancy Deixe o seu nome aqui nos comentários abaixo desse vídeo agora mesmo E de repente eu até faço um vídeo sobre isso pra vocês Voltamos ao assunto de escola Como eu disse lá atrás no início do vídeo, todas as crianças têm o direito de frequentar uma escola nos Estados Unidos As aulas aqui são geralmente entre 7 e 8 da manhã até as 2 ou 3 da tarde Quando você vem do Brasil, já trago com você todos os documentos da criança Incluindo o histórico escolar, exame médico e odontológico, completo, registro de vacinação e certidão de nascimento Esses documentos podem ser em português, mas quando chegar aqui eles vão ter que ser oficialmente traduzidos O ano letivo aqui começa em setembro Então se você chegar aqui antes disso, você provavelmente ainda consegue matricular a criança na escola Mas só mesmo pra ter contato com o ambiente escolar e pra aprender aí o idioma Quando chega setembro, um ano letivo novo vai começar e seu filho provavelmente vai ter que repetir a mesma série As aulas são em inglês e o material ensinado pra ele é o mesmo material ensinado para as outras crianças O máximo que eu vejo aqui as escolas fazerem é colocar uma criança que fala o mesmo idioma do seu filho Ou um idioma parecido perto dele, pra que em caso de emergência ele consiga se comunicar Algumas escolas também oferecem aulas suplementares de inglês pra ajudar aí com o idioma da criança E eu até sei que isso parece crueldade com as crianças, mas pelo que eu vejo por aqui Esse é um sistema que funciona e funciona bem E as crianças aprendem inglês muito bem e muito rápido No final desse ano letivo, o que vai determinar se a criança passa ou não de ano São as notas e o número de faltas E esse processo vale pra todas as séries entre o primeiro ano do ensino básico até o terceiro colegial Então quando seu filho chega na faculdade, daí a história começa a ficar um pouquinho mais complicada Cada caso é um caso e pode ser que ele consiga ou não pegar o diploma Dependendo de onde ele se enquadra aí nas leis americanas Então eu vou fazer assim Eu vou deixar essa explicação pra um outro vídeo Porque eu quero explicar isso com mais detalhes pra você Então pro seu próprio bem, se você ainda não está inscrito no meu canal Se inscreva pra não perder meus vídeos futuros Porque você só vai ser alertado quando eu coloco mais um vídeo fodástico desse cheio de informação Se você clicar no botão vermelho aqui abaixo desse vídeo Com a palavrinha inscrever-se Muito obrigado por assistir Espero que vocês tenham gostado E até mais Bye Tchau Tchau Tchau